Vamos entrar agora na última competição, na última eliminatória, para podermos chegar onde queremos, ao europeu, e vamos encontrar três equipas extremamente fortes, aguerridas, e que vão, como nós, dar tudo para poder estar no Azerbaijão. Nós temos todas as condições para conseguirmos o primeiro lugar, que é o nosso objetivo. Temos trabalhado bem todos os treinos, com o máximo empenho e dedicação, e acho que estamos bem preparados, estamos no bom caminho. O que nós perspectivamos é uma Suécia fechada, que também tem os nossos vídeos e sabem que nós gostamos de tomar conta do jogo, mas que saem bem no contra-ataque e nós temos de estar preparados para todas essas situações. Dá uma imagem completamente mais ampla a cada jogador que está aqui. É uma boa oportunidade para continuarmos a evoluir, que é um espaço diferente que nós temos nos clubes. São jogadores mais difíceis, equipas mais complicadas, em que nós temos que dar o nosso melhor para sermos vitoriosos cada jogo. E o que é que vais dizer aos teus colegas antes dos jogos? Para jogarem o que eles sabem e que não há problema em falhar, mas que temos de estar todos unidos e pensar todos na vitória. Obrigado. 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 Obrigado.